E vou abrir caixa, da Amazon. Então é isso meus amiguinhos, aproveitei mais uma promoção aí, né? Teve uma oferta do dia aí, tem uma oferta do dia aí, onde apareceu o encadenado da Harleen. Aí eu pensei bastante, eu pensei, pensei, mas não vou pegar. Não vou pegar. Mas daí eu fiz uma besteira. Fiz a besteira de dar uma olhada no YouTube, no Unbox ou no Truebook deste encadenado. Aí ferrou meus amigos. Então é hora de conferir aqui, se realmente o encadenado da Harleen é bom ou não, é bonito ou não, com os meus próprios olhos. Então, sem mais delongas, e foi. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui e vamos ver. Minha reserva. Este encadenado aqui, né? Vamos ver qual que é a dele. Cuidado pra me cortar. Cuidado pra me cortar. E... Tá lá, meus amigos. Tá lá, meus amigos. Harleen. Encadenado aqui. Que... Quando a gente vê os vídeos, né? Pô, bonito esse encadenado, né? E algo que parece, ele realmente é bem bonitinho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Harleen. Stefan. Sejik. Sejik. Estefan Sejik, né? Estefan... Sei lá, fora. Não sei pronunciar o nome do rapaz aqui. Mas tá aí, né? Para maiores de sete anos. Então, vamos tirar do plástico agora, meus amigos. Este encadenado. Então, tá aí. Fora do plástico. Agora o lance é abrir. Primeiro a gente vai começar por isso aqui. Esta aqui é uma das coisas que mais chama a atenção encadenado. Ele tá com umas pontinhas aqui meio quebradas. Não tá perfeito, mas tudo bem. Que é este aqui, né? Que é esta capa de acetato aqui. Que cobre a cara da Arlequina. E realmente, esta parte é muito bacana do quadrinho, meus amigos. Tá meio ferrado aqui. E ferrou aqui. Então tá aí. Mas esta parte é legal. Vamos já dar uma olhada aqui atrás também. Ah, ele abre aqui também, né? Tem uma paradinha aqui. Coloca. Né? E aqui sai. Bem legal isso. Isso foi uma boa ideia para este encadenado. Até porque a capa realmente da primeira edição. Dava a entender que tinha uma Arlequina aqui que estava com uma cara triste, né? Você vê aqui. Que tem o sorriso aqui da máscara. Mas tem ela com uma cara triste. Então isso foi bem legal do encadenado. Mas aí, o que tem de interessante aqui dentro? Primeiro que a história é muito boa. Eu gosto bastante. Tem, como eu sempre digo, tem uma playlist no canal já com minhas considerações com spoiler das três edições do quadrinho por si. É o vídeo que eu gosto. Eu acho bacana. Acho que o primeiro até tem bastante visualização. E é uma minissérie que vale a pena ser adquirida. Inclusive, que está saindo pela editora Panini agora. Já está indo para a terceira edição. Então já está quase completando. E para mim, vale a pena a aquisição, meus amigos. Inclusive, é uma boa história de origem da Arlequina também. Para quem quer conhecer a personagem. Eu acho que eles trabalham muito bem aqui. Essa figura da Arlequina e seus dilemas. Bem como explica, acho que de uma maneira bem legal. Porque ela se apaixonou pelo Coringa. Eu acho que a explicação aqui ficou bem construída durante toda a trama. E eu sei que as pessoas ficam irritadas por causa desse Coringa aqui. Que parece, sei lá, um playboyzinha, coisa do tipo. Um galo de novela. Mas, ainda assim, isso não tira o mérito do texto do autor aqui. Ainda mais porque trabalha muito bem também o Duas Caras. Foi uma grata surpresa durante o quadrinho. Então isso foi legal. E essa parte que eu gosto bastante também. Quando ela encontra o Batman. Uma parte que eu acho muito bacana, muito bem. Justificada, as coisas acontecem depois. Por causa dessa conversa da Arlequina com o Batman. Mas é isso. Então aqui a gente tem a história. E aqui termina a história. E aí nós chegamos aos extras. Tem as capas variantes. A Panini usou essa aqui na segunda edição. Com a capa variante. Eu acho que é besteira. E eu espero que ela não use essa capa aqui na terceira edição. Vamos ver se... Vou dar com... Ainda nos dentes. Ah, e aqui nós temos uma timeline das coisas que eu vou acontecendo com a Arlequina. Olha aí que interessante. Ah, aqui também tem uma capa que não foi usada. O conceito de uma capa que não foi usada. Legal. Ah, aqui eu tenho, ó. Junho de 2017. Olha aí que legal. Essas páginas aqui, elas não tem. Many people... Ah, o Esquadrão Suicida, essa história aqui. Ah, que legal. Pegou esse 2017. Então tá. Interessante aqui esses extras, né? Achei bacana. Aqui, ó. Mais coisas envolvendo a timeline aí das loucuras que a Arlequina vai... Vai tendo. Legal essas informações aqui, né? Aí nós temos, então, o Stefan Sejic. Com suas informações. O que é aqui? É o roteiro? Ah, então tem aqui o processo de produção do quadrinho do autor. Interessante. A maneira como ele vai criando a história. Ok? Método diferente. Mas o método, assim, pode ser diferente, mas eu achei que... Enfim, construiu uma boa história aqui, né? E fecho aqui, né? Com as informações do autor. Legal. Bacana. Eu acho que realmente... Esse quadrinho aqui merece a leitura de todos. Eu gostei. Não tem tantos extras, assim, mas eu gostei dos detalhes aqui. As informações, eu acho que são bem válidas. E o encadernado em si aqui também, tá muito bonito, né? Isso é verdade. Algumas pessoas até estão me perguntando, me perguntaram... Opa, como é que tá difícil colocar aqui? No grupo até do WhatsApp lá, que eu tenho, no canal Caverna do Mossego, onde eu fico mostrando os descontos que eu tenho, né? Algumas pessoas me perguntaram, pô, quando é que a Panini vai lançar o encadernado de Harleen, né? Como ela tá lançando a minissérie em três partes agora, meus amigos? Olha, dá pra esperar sentado quando ela vai lançar, porque vai demorar um pouco ainda pra chegar, né? Como ela tá focando a minissérie agora, daqui a uns cinco anos eu chutaria que ela poderia lançar a minissérie se tudo correr realmente da maneira como a gente imagina. Mas, de qualquer maneira, enfim, foi uma boa aquisição, meus amigos. Eu realmente curti aqui o material. Esse encadernado está bem bonito e essa capa de acetado dá todo o charme, né? Em relação ao material. Então é isso. Vimos aqui o interior desse encadernado. Agora vamos trocar de câmera. Então tá aí, meus amigos. Encadernado, desembalado. E é bonito. É realmente muito bem feito esse material aqui. Essa capa de acetado dá todo o charme já, né? Dá todo o charme, assim, essa questão envolvendo aqui o olho da Harleen e tudo mais. Só que os extras aqui também, da criação do trabalho pelo autor, ficou interessante. Eu gostei da maneira como é mostrado, como ele criou o roteiro, como estabeleceu as ideias pra trazer essa história. Então, muito interessante esse trabalho que eu gostei. Realmente é um encadernado que valeu o investimento. Valeu o investimento. Eu realmente iria passar, mas aproveitei essa promoção e vou dizer que tá valendo. Inclusive, de novo, vou reforçar pela quadragésima vez. Uma boa história, vale a leitura sem pestanejar, meus amigos. E reforço que é uma boa história pra você conhecer a personagem. É uma boa história pra você que não gosta também da Arlequina. É uma boa história em vários sentidos. Desenho, roteiro, as ideias estabelecidas, o plot. Então, é um quadrinho que trabalha muito bem a Arlequina. E esse encadernado aqui faz jus ao material criado pelo autor. Então é isso, meus amigos. Agora eu gostaria de ouvir de você. Se você achou bonito o encadernado também, ficou tentado em pegar ou já pegou, diga seu comentário aqui embaixo. Vem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não vai lá. Marque o sininho pra você não te deixar de nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.